A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, realiza neste fim de semana fiscalização para impedir o transporte clandestino interestadual de passageiros. A operação será nas BRs 020 e 153, que cortam as cidades goianas de Formosa, Uruaçu e Itumbiara. O objetivo é impedir que os chamados ônibus piratas coloquem a vida de milhares de passageiros em risco. Os carros trafegam do norte e nordeste do país rumo a São Paulo. As multas pela infração podem chegar a quase R$ 5 mil.